7 horas e 51 minutos. 50 alunos se reuniram no sábado em Guaratinguetá para um almoço de confraternização em comemoração à formatura. Essa notícia não seria inusitada se essa turma aí não tivesse na memória 60 anos de vivência. Isso mesmo, eles se formaram no magistério de 1952. O almoço é de confraternização e a nostalgia o tempero principal do cardápio. 92 senhores e senhoras se reuniram em Guaratinguetá para celebrar 60 anos de formatura e voltar aos bons tempos do magistério. Dona Terezinha era uma das alunas do Instituto de Educação Conselheiro Rodrigues Alves. Ela lembra que naquela época existiam duas turmas, sendo uma só com mulheres e as paqueras eram inevitáveis. A sala era mista e a outra sala só feminina, certo? Mas na hora do intervalo e antes de iniciar as aulas, os homens não ficavam perto das mulheres. A convivência era o flerte, que naquela época a gente falava muito. Esses encontros curtivos, já saiu o casamento. Desde que o curso foi concluído em 1952, a cada cinco anos o grupo comemora a data. Uma maneira de manter viva a amizade. É momento de rever a todos, que há muitos anos a gente não revia. Muita coisa já ficou no passado, mas outras a gente rememora e é muito bom. O caderno de mensagens com páginas amareladas e o mural com fotos dos formandos aumentaram a emoção. Gelsimira ficou surpresa quando encontrou a dela. Muito emocionante. Porque é um fonte muito bom. A vida foi boa para mim. E é bom a gente rever os colegas, lembrar das coisas que a gente fazia. Nem todas estão corretíssimas, mas a gente fazia as nossas, né? Na constelação da saudade, os alunos que já morreram também foram homenageados. Mas estes senhores e senhoras não vivem só de passado, não. Eles também pensam no futuro da educação. E aproveitam este encontro para discutir a evolução do ensino no Brasil. E a entrada da tecnologia nas salas de aula é um dos temas mais debatidos aqui. Eu acho que ela dificultou certas coisas, mas a evolução é necessária. Hoje você, o professor, te passa um tema. Você vai diretamente na internet, abre, ali tem tudo. Então o aluno sente muita facilidade em encontrar tudo. E eu acho isso. Tem o seu ponto positivo, mas eu acho que tem o seu ponto negativo também. O seu raciocínio, a sua organização, a sua pesquisa fica prejudicada. Porque ele não tem trabalho nenhum. Ele encontra o pratinho feito. Mas a mudança que entristece mesmo é a comportamental. O professor hoje não tem valor. E isso é muito ruim. Porque a escola é a base, né? Base de tudo. E se você está à procura de emprego, papel e caneta na mão, confira as dicas. Em Jacareí, as vagas são para borracheiro, cabeleireiro, caldeireiro, coordenador pedagógico, costureiro e eletricista de manutenção. O pate da cidade fica na rua Alfredo Schurig 283, no centro. Em Pindamonhangaba, as vagas são para almoxarife, auxiliar de escritório, barman, consultor de vendas e estoquista. O pate Pinda fica na Avenida Albuquerque Lins, número 138, no São Benedito. O telefone para contato é o 3642 8035. No litoral norte, em Ilha Bela, as vagas são para camareira de hotel, desenhista copista, guarda-vigia, marinheiro de esporte, recreio, professor de inglês e projetista de imóveis. O pate fica na rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo, número 128, no Perequê. O telefone é o 3896 9200. Esporte pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Guaratinguetá venceu, vitória neste sábado, por 1 a 0. Veja os gols. Logo aos 5 minutos, Marcinho cruzou da esquerda e Jônatas Belusso, de cabeça, fez o gol da vitória do Guaratinguetá. Final, Guaratinguetá 1, vitória 0. Apesar do resultado, a garça continua na zona de rebaixamento. Um ponto atrás do Bragantino, o primeiro time fora da zona da degola. E o Acontece Regional fica por aqui, mas continua na internet. Inclusive, mande sua participação, que pode ser feita pelo Facebook, pelo nosso site e também Twitter, ou via Torpedo. Obrigada pela companhia e um bom dia para você. Tchau! Fique agora com o Dia a Dia. É o Meio Dia e Meia. Jogo Aberto Regional com Antônio Carmo e Andressa Lopes. Fique agora com o Dia a Dia. É o Meio Dia e Meia. Jogo Aberto Regional com Antônio Carmo e Andressa Lopes.